É preciso ir meus reclados aqui diretamente Por causa do meu amigo Amorim, meu filho Vai menino! Amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho e pra onde vou De onde venho, não importa Pois é, passou O que importa é saber pra onde vou Amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mais que um sol como amigo Então traz o que é seu e vem morar comigo Uma palhoça Tem um violão que é nas doides de lua Tem uma varanda que é minha que é sua Vem morar comigo 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 Aqui é pequeno, mas tá pra nós dois E se for preciso E se for precisa A gente arremessa e pôs Tem um violão que é merda de lua Tem uma varanda que é minha que é sua Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Vem, pega senhorita Vem morar comigo Pega senhorita Por favor Vem morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois Tem um violão que abra as doites de lua Tem uma faranga que é minha e que é sua Vem morar comigo, meiga senhorita Vem morar comigo, meiga senhorita Vem morar comigo, meiga senhorita Vem morar comigo É um vigorose Música Você pode revirar o mundo E o mesmo mal de amor Música Eu dormi Música Música Você pode revirar o mundo Música 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 Acredito que a paixão não morreu Acredito que o desejo sou eu Acredito que toda briga de amor Vem assim Música Música Esse amor que trago em mim Eu não sei se é certo Encontrei no meu jardim Em pleno deserto Música Toda vez que tento te falar Música 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 Toda vez que tento te falar Música 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 Hoje a máquina me leva não a nada Horizontes e fronteiras são iguais Música Se agora tudo que mais quero Já ficou pra trás Música 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 Mas de repente a velocidade chora Não vejo a hora, não vejo a hora de voltar pra casa A luz do teu olhar no fim do túnel e no espelho a minha solidão Havia tanta paz no teu carinho, na despedida fez um dia lindo Será que a luz do meu destino, onde vai te encontrar? Vez a manhã do sol, entrando em casa, iluminando o grito das crianças E o sorriso mais bonito na lembrança, não vão se apagar Aí que me deram encontrar contigo agora, e dizer as curvas dessa estrada Eu preciso sonhar com os rios, e lavar minha alma Ao nem sentar na beira do caminho, jamais entenderá o que é que eu sinto agora Sou levado pelo movimento, que tua falta faz Mas no teu caminho, na despedida fez um dia lindo Já sabe a luz vai estar sorrindo, quando eu sentar Eu aika steht num tipo... O que é que eu descake a luz do teu amor? Uau! Faz tempo, muito tempo que eu estou Longe de casa E nem as mãos cheiam de distância O meu blusão de couro já se estragou Ouvi dizer no babará, rapaziada Que aquele amigo que embarcou comigo Tio de esperança em pé, se assim mudou Sentado à beira do caminho, a feita e carona E um bala, a mulher companheira E sabe lá no trópico, a vida espreita a mim E um cara que dançava à noite e nos anuliaço Me disse que faz sol na América do Sul E os nossos irmãos esperam no coração do Brasil Uuuu! Minha rede branca, meu cachorro ligeiro Cê é tão olho e concordo, que vem lindo de estrangeiro É o fim do tempo saudável Como traz brasileira de alguém sózinho acismar Gente, tá minha roupa? Eu vou nesse instante Quando eu desapareci, ela arranjou um amante Minha nova lista linda Mas eu sou estudante Da vida que eu quero dar Até parece que foi ontem Minha mocidade Eu te tomo e desenvolvi de outras universidades Minha fala nova é a China Quero esquecer o francês E esse bocô E vou viver as coisas novas Que também são boas O amor não manda as faças cheias de pessoa Agora eu quero tudo Quero tudo outra vez Minha rede branca, meu cachorro ligeiro Cê é tão olho e concordo E vem lindo de estrangeiro É o fim do tempo saudável Como chama brasileiro E alguém sózinho acismar Gente, tá minha roupa? Eu vou nesse instante Quando eu desapareci, ela arranjou um amante Minha nova lista linda Ainda sou estudante Vira que eu quero dar Ao vivo pra você Ao vivo pra você Olha ele No! Nos braços de uma morena quase vou Um belo dia Ainda me lembro de cenário e amor Uma peão acesa Um guarda-roupa E seu carado Vinte de um amassado Eu vou bater um batom Um copo de cerveja E uma viola parede E uma rede com vida Pra balançar Um cantinho da camurrada Eu amei o volume Um gelo de amor O rei do levo em meu luar Uma guiseira Com meu sapato A prisão do sapato dela E se manda a cadeira Aquela minha bela cela Ao lado meu velho É um forte cantador Que tentação E a morena Me beijando O ventambilha A lua Malandrinha Vem da vizinha da filha Doutorafando meus vidários Dois braços de uma morina Quase por um belo dia Olha me lembro de cenário e amor Um copo de cerveja Um copo de cerveja Um copo de cerveja Alô seu amorinho Meu querido Um copo de cerveja E uma rede com vida Pra balançar Um cantinho da camurrada Eu amei o volume Um gelo de amor E de ferro em meu luar Uma guiseira Com meu sapato A prisão do céu Vou ver lá E se manda a cadeira Que tentação Em uma morena Me beijando O ventambilha A lua Malandrinha Pega a puxinha da telha Ou tô gravando O ventambilha Alvivo pra você O nome dele é Francisco Fernando Secador Grande vizinha da vizinha Piauí No trato de uma morina Quase por um belo dia A torna com o cenário de amor O lombiano Que são guardas O desengarado E uma rede com vida dela lançar E um da camurrada, um do meio volume Com cheiro de água e de pego pelo ar Uma direiteira, o meu sapato pisando sapato dela E se manda a cadeira, aquela minha pela cela Olha o meu velho, é o forte que eu já tô E tem missão, minha morena me beijando Vendo a amelha, a língua maladrinha, bela Brasinhão da filha, o dobra quando eu vi um cenário de amor Uma esteira, o meu sapato pisando sapato dela E se manda a cadeira, aquela minha pela cela E tem missão, minha morena me beijando Vendo a amelha, a língua maladrinha, bela Brasinhão da filha, tira foco que eu tô também Brasinhão da filha, tira foco que eu tô também Brasinhão da filha, tira foco que eu tô também Brasinhão da filha, tira foco que eu tô também Brasinhão da filha, tira foco que eu tô também Brasinhão da filha, tira foco que eu tô também Brasinhão da filha, tira foco que eu tô também Brasinhão da filha, tira foco que eu tô também Brasinhão da filha, tira foco que eu tô também Brasinhão da filha, tira foco que eu tô também Brasinhão da filha, tira foco que eu tô também Depois eu quero tirar uma foto de seu amorinho aqui Pode esquecer de ter um gato E todo o tempo que eu tô vendo pra mim Eu vou cobrar dançando com meu bebezinho Num mostrado de repouso E todo o tempo que eu tô vendo pra mim Eu vou cobrar dançando com meu bebezinho Num mostrado de repouso E todo o tempo que eu tô vendo pra mim Eu vou cobrar dançando com meu bebezinho Num mostrado de repouso E quando o pole vai tocando a gente O coração de vozes indo me sofrer verão E ninguém nota que eu estou de conversão De noção E todo o tempo que eu tô vendo pra mim Eu vou cobrar dançando com meu bebezinho Num mostrado de repouso Aí tem fim, menino E todo o tempo que eu tô vendo pra mim É bom cobrar dançando com meu bebezinho Num mostrado de repouso E todo o tempo que eu tô vendo pra mim É bom cobrar dançando com meu bebezinho Num mostrado de repouso E todo o tempo que eu tô vendo pra mim Eu vou cobrar dançando com meu bebezinho E todo o tempo que eu tô vendo pra mim Eu vou cobrar dançando com meu bebezinho Eu dei outro mês Eu dei um mês Eu pensei em Ana Maria Por causa disso Eu apresentava as almas frias A Ana Maria tinha onde eu não sabia Mas que diria? Já perdi Você querer E teve no vergonfusão Saí então Me conheci o coração Saí então Fiquei na vida de ilusão Agora, meu Deus Ana Maria Deus te guarde Para o amor Você, Santa Maria Paguei na terra Seu amor Ana Maria Como eu queria Saúde o bem Mataram meu Deus Diz aí como eu queria A Ana Maria Com alegria Você querer Mataram meu Deus Diz aí de você Diz aí de você Diz aí de você Diz aí de você Eu sou um barro Se te acordei Desliga e volte a dormir Depois que ligue aqui Eu nem sei Eu nem sei O que faria nesse inverno Qualquer coisa que não fosse com você Me causaria tédio Poderia estar agora no espaço Em um modo lunar Ou de chá E se estivesse agora Vejando no barquinho No carinho Eu sou um barco Poderia estar agora No hotel Me fez assim Eu prefiro estar aqui Eu prefiro estar aqui Te perturbar Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Tu guarda do som Domingo de manhã 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 O bolso como ser E calvário e o tétil Um espaço em um modo lutar Opsá! Não existe ver se a morna velha Gera no papinho do pai Eles em Dubai Mas eu, eu, eu Prefino estar aqui Sem ter uma É sim, o que importa é saber quem sou E de onde venho e pra onde for O que eu quero são teus lindos olhos morena Tão cheio de amor Como o sal que brilha no infinito E enquece meu mundo aflito O que importa é saber quem sou E de onde venho e pra onde for Eu só quero é o seu carinho Que me dá na vida Que me dá calor Tô me enquecendo porque sou vagabundo Mas me decime é viver Pois vagabundo é o seu carinho E de onde venho e pra onde for Eu só quero é o seu carinho Que me dá na vida Que me dá calor O que importa é saber quem sou E de onde venho e pra onde for E de onde venho e pra onde for O que eu quero são teus lindos olhos morena Tão cheio de amor O do sol que brilha no infinito E em aquelas que eu mudo aflito O que importa é saber quem sou E de onde venho e pra onde for Eu só quero é o seu carinho Que me dá na vida Que me dá calor Comigo a pena Porque sou vagabundo Mas me decime é viver Prolé Pois vagabundo é o próprio amor E vai girando o seu azul O que importa é saber quem sou E de onde venho e pra onde for O que eu só quero é o seu carinho Que me dá na vida Que me dá calor Chega o dia em que a gente Vai aos poucos percebendo Somos máquinas humanas Estamos sempre correndo E o motor logicamente É o nosso coração Minha estrada é o tempo E o passar da contra mão E vão estacionados Na garagem solidão Meu motor é tão sensível Não funciona Seu amor Meu combustível Venha a mim Abastecer São seus olhos Que clareiam Minha estrada No escuro Se você Demora Eu juro Nessa estrada Eu Vou me perder Por favor Venha a mim Socorro E Se você Meu motor é tão sensível Não funciona sem você Seu amor é um como se vê São seus olhos que pariam Me estragar no escuro Se você demora Nessa estrada que eu vou me perder Por favor, venha me socorrer Me socorrer, me socorrer Me socorrer Me socorrer É pena que você não pensa que eu sou seu escravo Dizendo que eu sou seu marido e não posso partir Com as pernas e móveis da praia Eu fico aqui mesmo Eu perdi o meu medo, meu medo, o meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Vendo as pernas que choram sozinha Vendo as pernas que choram sozinha Eu não posso partir com as pernas e não sei o que eu sou seu escravo O que o padre falou Porque quando eu jurei, meu amor Eu traí a mim mesmo Hoje eu não posso partir com as pernas e não sei o que eu sou seu escravo Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar Eu não posso partir com as pernas e não sei o que eu sou seu escravo O segredo da vida Vendo as pernas Vendo as pernas que choram sozinha No mesmo lugar Meu amigo Amorim Rapaz, só se acertar, tem muita coisa pra ver Essa aqui é pra quem tá apaixonado É assim Anlilia Seus olhinhos verdinhos Falam bem de garim Quem tá apaixonado é ele, né? Mebrou é de amor Amar-se Para mim é essa vida e fim Ninguém nunca pode amar Pode amar tanto assim Te peço E não me deixes mais Sem me deixar Sem me deixar E jogar o ar Sou capaz De morrer Anlilia Anlilia Para mim é esse mundo Um amor tão profundo É um dos solos mais bonitos que eu vou fazer Ninguém jamais se dará É assim É um dos solos mais bonitos que eu vou fazer É um dos solos mais bonitos que eu vou fazer É um dos solos mais bonitos que eu vou fazer É um dos solos mais bonitos que eu vou fazer Cês conhecem o motor do gerador? É o véio que foi dançar, meu amigo O véio que foi pincar o motor É assim Eu vou bater o motor O motor do gerador Eu vou bater o motor O motor do gerador Eu vou bater o motor O motor da sua menina Eu vou bater o motor O motor da sua menina Eu vou bater o motor O motor do gerador Eu vou bater o motor O motor do gerador Eu vou bater o motor O motor da sua menina Ei, galera Até me deixar os homens aí Eu vou bater motor, eu vou bater motor Eu vou bater motor, eu vou bater motor Eu vou bater, eu vou, o motor do gerador Eu vou, aí sim Eu vou bater, eu vou, o motor do gerador A minha soca é isso Eu vou bater, eu vou, o motor do gerador Eu vou bater, eu vou, o motor do gerador Eu vou bater, eu vou bater, eu vou bater, eu vou bater Eu vou bater, eu vou bater, eu vou bater Eu vou bater, eu vou bater, eu vou bater 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 Me descanso mais, mas eu fudei como um sonho Me incomoda que é você Eu estou sério e malhada Todo dia não vai viver Eu estou sério e malhada Eu estou sério e malhada A minha guarda sóquela O da água só torrena O de levar embora E eu embrulho a prima O de levar embora E depois Quando eu diga essa moçada Vim na multidão A pedrinha se embriaga Vem tudo salão Já parei com essa safadão Dessa moda certa vez A pedrinha se embriaga Terra, amor, cerveja E depois 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 Música Com minha mala na sua cama Foda a cerveza servida E o dia é forte e volta E depois E depois E depois E depois E depois E depois Ai Ai E depois O sol Esquenta a minha cabeça Música 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 Eu vou querer fazer amor com você Na luz do teu olhar Me fez apaixonar Eu sei que você Na luz do teu olhar Me fez apaixonar Me fez apaixonar Me fez apaixonar Me fez apaixonar Ai, vou fazer amor com você Na luz do teu olhar Me fez apaixonar Música 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 Caindo um laço no laço do seu amor Tô preso, tô amarrado, meu coração se encantou É o amor Mandeira e transito, tem sentido de escapar É no olhar É Faz pra gente ver o teu café do lanço Faz pra gente ver o teu café do lanço Faz pra gente ver o teu café do lanço Faz pra gente ver o teu café do lanço Faz pra gente ver o teu café do lanço Faz pra gente ver o teu café do lanço Faz pra gente ver o teu café do lanço Faz pra gente ver o teu café do lanço Faz pra gente ver o teu café do lanço Faz pra gente ver o teu café do lanço A CIDADE NO BRASIL Quando eu te vi, eu gostei, quando eu te vi, gostei da feira, pecado que eu te dei, não sei, eu estava querendo Calma, você foi até mais ou menos, eu decidi ligar, ligou e você me perguntou, qual o tamanho do nosso vapor Decidi ligar, liguei e depois me perguntei, qual o tamanho do nosso vapor De amor tão tão assim, ó De amor tão tão assim, ó Assim ó Eu gostei Quando eu te vi Eu gostei também Na percada que eu te dei Não sei Estava tremendo Mas é Calma, você foi até mais ou menos Decidi ligar, liguei E podia ter gente a ver Qual o nome falando de estrela Eu decidi ligar, ligou E depois me perguntou Qual o tamanho do nosso amor Te amo, Tontão Assim ó Te amo, Tontão E onde vai precisar de um galê A cerveja mais gelada da missa Reirar Assim a cerveja mais gelada Quatro as tantas oficia Te amo, Tontão Assim ó Te amo, Tontão Assim, assim, assim Assim ó E tem mais uma pra você Tô de love, love com você Meu amor Eu quero amar você A gente não namora, mas eu tô te amando Hoje na escola eu parei pra te ver Tontão 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 Enquanto de parede Caiu na minha rede Eu quero amar você A gente não é fora Mas eu tô te abrindo Hoje na escola Eu falei pra te ver Tanto pra continuar Enquanto de parede Caiu na minha rede Eu quero amar você Eu vou te louco E não vou ficar com você Ai, safoneira Eu quero amar você É o safoneira mais a reta do mal É o Jesus Lima Eu quero amar você Tô de love, love com você Eu quero amar você Tô de love, love com você Eu quero amar você A gente não namora Mas eu tô te amando Hoje na escola Eu parei pra te ver Tanto pra continuar Alô, José, meu filho Opa A gente não namora Mas eu tô te amando Hoje na escola Eu parei pra te ver Tanto pra continuar Enquanto de parede Caiu na minha rede Eu quero amar você Tô de love, love com você Eu vou Eu quero amar você Tô de love, love com você Meu amor Eu quero amar você Eu disse Vai safoneira vai arretar Você, meu amor Eu Eu quero amar você Essa aqui é o lançamento Por mim, você já sabe que ninguém quer Assim, garota Não seja louca, não seja louco não Não veja pra quem dá seu coração Garota Alô, José, meu filho O patrão chegou Veja pra quem dá seu coração Vai Sei que todo mundo quer você Quem mandou você dizer Esse rosto de mulher Se por acaso eu lhe esconder Te prometo de fazer Tudo que você quiser Eu venho Garota Por não seja louca, não Veja pra quem dá seu coração Vai Garota Por não seja louca, não É a pesadinha que você lembra Veja pra quem dá seu coração Uh Garota Por não seja louca, não Beijão pra quem dá seu coração Beijão pra quem dá seu coração Uh Garota Por não seja louca, não Beijão pra... Ai Hã? Agora eu vou cantar espanhol Uh Menem Já cedei Voz do sexto amor Valeu, Riba Ai, temei a prisão, amor Tchau E tchau 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 Chama a gozar, vai venir, vai venir Chama a gozar, chama a gozar I love you Adiós, adiós Peça aqui Já acendei, pois me cheguei em amor Aí peguei a prisão no amor Arerete, adete, peiei O limite, o sexo, chama a cadra aqui Chama a gozar, chama a gozar Chama a gozar, I love you Chama a gozar, vai venir, vai venir Chama a gozar, chama a gozar Chama a gozar, I love you Agora vou gostar português Assim que meu amor Não se esqueçam de mim Por favor, diga sim Eu não consigo esquecer você Quero você Todinha pra mim Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Onde andará você? Vou comer O que eu gostaria Meu vizinho de te ver Onde andará você? Venha logo se dá um saudade Eu vou morrer Será que você Tão tem dó de mim? Estou sofrendo Tanto por você A minha vida é só Pensar em si Venha logo se dá um saudade Eu vou morrer Ei, 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 ei Será que você Tão tem dó de mim? Faz a senha Estou sofrendo Tanto por você A minha vida é só Pensar em si Venha logo se dá um saudade Eu vou morrer Ei, 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 ei Onde andará você? Como eu gostaria Meu vizinho de te ver Onde andará você? Venha logo se dá um saudade Eu vou morrer Ei, 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 ei Essa aqui é lançamento de quem é? Eu não consigo esquecer de você Eu te sinto muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Miniminina Pode agendar no telefone Meu amor Miniminina Tem novidade aí com o flor do laço, meu Deus Escrever cartaz eu já me escrevi Vou mandar recados que eu já mandei Eu quero morrer Eu quero morrer se você tiver outro Meniminina Meninina Meu amor Meninina Meu amor Solito vai acabar comigo Se quem ama ou não voltar Se você que só me dar um partido Já chega amor, tu pode voltar Eu não consegui esquecer de você Se você que só me dar um partido E você, que não me vai mexer ali um galê Com mim, tem aquela lápisareira na roda e volta Meu amor, menininha E o boteco do riva, meu filho Menininha, meu amor Ai, 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 ô mangueira Ai, 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 ô mangueira Ai, 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 ô mangueira Pra quem mandou me chamar Ai, 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 ô mangueira Ai, 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 ô mangueira Ai, 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 ô mangueira Pra quem mandou me chamar Tirei o boteco da rua O boteco do mesmo lugar Tirei o boteco do boteco do mesmo lugar Escorrega até cair É o jeito que o boteco dá Escorrega até cair É o jeito que o boteco dá Ai, 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 ô mangueira Ai, 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 ô mangueira Ai, 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 ô mangueira Pra quem mandou me chamar Ai, 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 ô mangueira Ai, ai, ô mangueira Ai, ai, ô mangueira Ai, 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 ô mangueira Pra quem mandou me chamar Morena se quer e vai Menina se quer e vai Não se foi a imaginar Quem consiga a cria-meira Quem tem medo não vai lá Quem consiga a cria-meira Quem consiga a cria-meira Quem tem medo não vai lá Vai, menina Ai, 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 ô mangueira Ai, ai, ô mangueira Ai, ai, ô mangueira Ai, ai, ô mangueira Eu vou chacar um pouquinho T baseio, um pouquinho Com a submerged Tem uma com a paciência E tem ela Até uma com a paciência Tem uma com a paciência Tem uma com a paciência Tem uma com a paciência Se você tem medo não vai lá Vai, menina Tem uma com a paciência Mit Farmigéntica Valer ainda Quem consiga a cria-meira Margar a cria-meira Tomatanica Ph adher artifacts Foi o que mandou, Samanga bateu na filhão, E vou jogar um pouco, E vou jogar um pouco, E vou jogar um pouco. Volta de vida estranha, O gado fugia sem parar, Lamentando o vaqueiro, Que não vem mais a boiar, Não vem mais a boiar, Tão valente voltar, Tengo, lengo, Tengo, lengo, Tengo, lengo, Tengo, lengo, Tengo, lengo, Tengo, lengo, Temo, lengo, Alô! Saco de tudo na cor do mar, Respeitado do senhor, Só levo, Seja o que mandou, A sua dor. É demais, É demais, Tão, Tão, A chorar o amor Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, tengo, lengo, tengo E aí, garoto O vaqueiro rodo é lindo Morre sem deixar custão O seu nome é esquecido Nos quebraram Só do céu e tal É demais, é demais Meu irmão A chorar o amor Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo E aí, alô Amigo, pra você Irmão do meu Quando a tristeza me deixou em barra Se for subendo Tô na boenda Mulher querendo É bom demais Se for subendo Tô na boenda Mulher querendo É bom demais Vamos lá, menino Me não me fico na avenida Porque o amor É bom demais Sinceridade Felicidade Tem que soltar É bom demais Se for subendo Tem que soltar É bom demais Tem que soltar O meu amor O meu amor tá com raiva de mim Acho que seja por todos os seus lábios Mas eu vi ela Pela janela A lá do dela É bom demais Mas eu vi ela A lá do dela A lá do dela É bom demais Olha lá, menino Quem mora da terra No amor tá sempre Não sabe a falta Que o amor me dá Procuro quem Que passou bem A da de alguém É bom demais Procuro quem Que passou bem A da de alguém É bom demais Eu vou te levar Onde canta o sábio Onde a lua nos espia O olhar de menina O cheiro do mar O vento vindo das colinas Nossa grama é a cama Pra fazer amor, menina Sou o caboclo do sertão Mas tem amor No coração pra oferecer A natureza é minha casa Até eu viver Nunca eu queria ser Quando for de novo A passarada a ficar Pelo sol alubia Pra nos acordar Lá no paraí Tudo é feito Tudo é feito Com amor Só faltava Com a bandeja E você chegou Sou caboclo do vertão Só no amor No coração Não me desejo A natureza é minha casa Até o fim Tudo é feito Tudo é feito Eu te ouvi A natureza é minha casa Até o fim Tudo é feito Tanto eu confundi com a camira Pra nos esquecer as ruas Então vou te falar De um beijo Porque já não é da luna Não é da luna Recalando Norte Com o pano E sim E ver que tem É coisa Eu não me abri A menos ouve Tomar Respeito É esperar Minha perda Segura Eu sou parada Pura Ou seguro De ruer Eu sou A galinha Amada Se eu acorde Tudo o ódio Eu te posso Amar a ser E não ameço A ninguém Imagina a mão Em campo Quem manda você Brindar Já está E com o A fé Com o baracuda É que não Eu sou Brindadinho É que não é da luna É que não é da luna É que não é da luna Vem me pegar a tua segura 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 Vem me pegar a tua segura